O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O ELISOL O Gesto pedindo vá, o gesto da tela E nada aconteceu com ele O ELISOL, ele passou pelo Danilo, tá no fundo, tenta bater Para a equipe do Santo Etienne Amanhã Três da tarde, horário de Brasília O levantamento na área Boa bola Chegando para o ELISOL Ele, o marcador, livrou-se Primeiro minuto de jogo Zero a zero aqui no Monobi O Chapecoense teve Para cuidar do gramado Foi bastante elogiado ontem Pelos jogadores do Corinthians O Chiquinho está feliz da vida com isso tudo Parabéns, Chiquinho Chiquinho merece aumento, hein, galera da Chape Dá aumento para o Chiquinho Porque ele arrebentou Alisson com a número 16 em lugar do Cata Única modificação Chape já buscando iniciativa Passe longo